Eu tô lembrando dela Sentada na areia ouvindo meu som Curtindo a brisa boa vendo o pôr do sol Enquanto a fumaça sobe é só fumo do bom Sentado na areia com barulho do mar Só de quatro e meia agradecer manjar Por toda prosperidade, simpatia e paz Aproveitando cada segundo porque não volta mais Eu atraio prosperidade, paz e felicidade Eu quero ser feliz e nada mais Sem ter que me preocupar com o tempo Poder viver bem é só isso que satisfaz GPS por pra cima Positividade é o que nos faz vencer Vitória de cada dia Negatividade só nos faz perder Eu sei que tu é fã do céu E também do mar Eu sou apaixonado por cada detalhe seu Me pedindo, não vou negar Por favor, só admite que seu coração é meu Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado É que dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Eu tinha um papel em branco, comecei a colorir Lembra a curva do seu corpo e o cheiro de jasmim Em seu pé tocando o mar Seu brilho igual um pão de sol Na praia da sereia foi fisgado sem anzol O sol, o beijo, o mar O sol, o beijo, o mar Me prende no seu olhar Eu me emprego, eu me emprego, eu me emprego, eu me emprego Negatividade só nos faz perder Eu sei que tu é fã do céu E também do mar Eu sou apaixonado por cada detalhe seu Me pedindo, não vou negar Por favor, só admite que seu coração é meu Positividade que nos faz vencer Negatividade só nos faz perder Negatividade só nos faz dar Então, nunca para as coberturas Negatividade só nos faz ver Então, nunca para as coberturas Mas é meu corpo Eu não me emprego